As diferenças de linguagem, aqui ele fala de coisas que são muito sutis, entre ritmos como shot, reggae, baião e forró. Shot e reggae. Bom, shot. O reggae, a diferença é que tocaria um pouco mais, não é obrigado tocar a primeira nota, o tempo forte. E aí ele falou também, o forró e baião, se tem alguma diferença. O forró e baião. Não, o baião é mais lento que o forró, né? O baião seria um pouco mais lento. E aí o forró é um pouco mais apimentado, mais rápido e repotrizar um pouco mais de nota morta ou complementar. Tchau, tchau.